E nesse vídeo eu viajei até Los Angeles, na Califórnia, pra fazer mais uma daquelas missões malucas que eu faço viajando por aí. Não sei se vocês vão lembrar, mas a última vez que eu estive aqui em Los Angeles, foi pra homenagear minha avó que faleceu. Eu fui até o observatório estudar as estrelas, pois eu queria comprar uma e colocar o nome da minha avó, que hoje não está mais aqui. Esse vídeo foi incrível, mas dessa vez a ideia seria incrível também, pois eu queria visitar o zoológico de Los Angeles, um dos maiores dos Estados Unidos. E quem sabe até conseguir gravar com algum animal, mas eles me cobraram quase 2 mil dólares pra conseguir gravar esse vídeo. 10 mil reais pra gravar um único vídeo no zoológico? Sério, eu achei isso loucura. E precisei procurar outras formas de fazer esse vídeo. E pesquisando na internet, eu consegui descobrir uma loja de animais local, que tem vários animais exóticos diferentes, que eu pude tocar, e ainda vai sair um vídeo especial aqui no canal pra todos vocês. Mas em toda essa busca e pesquisa online, o YouTube me recomendou um vídeo incrível, que eu não posso deixar de comentar como vocês são. De um rapaz que documentou todo o processo de devolver as pernas de volta pra uma cobra. Pois é, eu também achei estranho no momento que eu li, e bati o olho, porque cobras não tem pernas, até aonde eu sei. E é por isso que eu decidi gravar, pra poder mostrar pra vocês que isso é verdade, e exaltar o trabalho do Alan Penn. É o nome do rapaz que criou uma engenhoca capaz de devolver as pernas de uma cobra. Sério, esse vídeo de hoje tá muito bom. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. UOOOOOO! Bem pessoal, esse daí é o Alan Penn. Como eu disse pra vocês, ele é o criador de uma engenhoca capaz de devolver a perna pra uma cobra, velho. Esse cara é bem criativo, e eu acho que vocês vão gostar. Olha só, essa criatura aí é um Sia Robbins. É muito feia, né? Estranha, mas tem muitas pernas. E eu acho que deveria ser assim, que as cobras deveriam ter a quantidade de pernas, né? Pra elas conseguirem se locomover muito mais facilmente. Ele tentou até simular ali, ó, com uma engenhoca, a cobra dele de estimação. Esse cara é meio doido, tá ligado? Ele criou uma espécie de aracnídeo duplo ali, e ele consegue controlar a parada por controle remoto da cobra. Imagina, se a cobra tivesse umas pernas, seria mais ou menos assim, né? Nesse naipe, nesse estilo aí, olha aí. Até que fica legal. Mais ou menos, talvez ela fique um pouco mais devagar do que ela seria, né? Eu acho que as cobras, por conseguirem se rastejar, conseguem ser mais rápidas. Cara, tem vários documentários, inclusive, na internet, na Wild, como mostrou ali, em todos os cantos, em que o pessoal devolve as pernas pros animais. Já vi documentário de gente devolvendo o bico de papagaio, reconstruindo, sabe? E é muito legal ver um ser humano fazendo isso, e podendo ajudar os animais do nosso planeta, que passam por problemas ao longo da vida, e que podem chegar até a perder as suas pernas. Bem, esse daí é o projeto, mais ou menos, de que ele vai criar. Olha só, ele desenhou isso daí no 3D, né? E aí, provavelmente, ele foi imprimindo algumas partes em impressora 3D, utilizando alguns mecanismos pra construir uma espécie de tubo com pernas, onde ele conseguisse colocar uma cobra dentro, e ela tivesse a sensação de estar andando. Olha só a parte toda de construção. Deve ter levado dias até ele conseguir montar tudo isso, gente. Olha o tanto de fio, cara. Tem que entender de eletrônica, robótica, coisas que eu gosto pra caramba e entendo também. Uau, olha só, a movimentação ali. Irado. Caraca, ficou muito bom o corpo. Olha isso, tem um Arduino ali, pelo que parece, que ele já tá programando ali tudo em programação C no computador, pra fazer essa parada andar, tá ligado? Legal. Muito bacana isso, ó. Ó, ele tá dizendo que o único problema é que ele não sabe se a cobra vai conseguir ficar ali dentro realmente, né? Porque não dá pra você forçar uma cobra igual a essa daí dele de estimação, né? Que nem é de verdade, a ficar ali dentro. Olha só, 350 dólares foi o que cobraram a ele pra fazer um fórum chute de alguns lizards, de alguns lagartos, pra aluguel, vamos dizer assim. Aqui nos Estados Unidos existe isso. Você meio que alugar um certo animal por um período de tempo, pra você fazer algumas fotos, vídeo, ou até atrações pra festas de aniversário, tá ligado? Mas imagina só, pagar 350 dólares só pra ele estudar o animal, ver como que é o comportamento dele, porque era isso que ele queria, não era gravar com ele, não. Era saber como que um lagarto caminhava, pra ele programar ali o robôzinho dele da mesma forma. Então ele foi até uma loja de animais de estimação, e decidiu olhar na frente da vitrine como que isso funcionava, né? Como que um lizard anda, como que é o caminhar dele, olha só. Ele estudando a parada. Cara maluquinho, velho. Gostei desse cara, sério. E ele já tava começando a programar ali, mano. Olha só que legal. Irado. Então olha só que legal que ele descobriu o lagarto, por ter quatro patas. Se ele coloca a pata direita da frente pra andar, a esquerda de trás também anda junto. Então é como se a gente andasse assim, ó. Tá, 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 tá ligado? Alternando, pra conseguir segurar o peso do corpo. E acredito que também ganhar velocidade. Hã, irado, velho. Irado. Vamos ver se vai aguentar a cobra ficar ali dentro, né? Ó o pessoal, tudo curioso pra saber o que que é isso que ele tá construindo. Também um maluco saindo com o notebook na mão, né? Com o negócio andando. E foi então que ele encontrou um criador de cobras, galera. Que cria diversas espécies diferentes. Olha só, cada gaveta dessa tem cobra pra caramba, velho. Você não tá entendendo. E aí ele vai conseguir testar aí com alguma dessas cobras pra ver qual que vai melhor atender aí o robozinho, né? Será, mano, que a cobra vai gostar de ter a perna de volta, né? A sensação, na verdade. Olha isso, que irado. Ovos, caraca, olha isso. Irado. Ele tem 11 anos de experiência com as cobras, velho. Caraca, é muito tempo. Esse criador aí é um criador nato. Ah, ele tá ensinando ali pra ele que se você pegar a cobra por trás, é bem mais fácil dela ceder, vamos dizer assim, do que te dar um bote. Legal. Alguns ensinamentos assim são bem importantes pra gente, né? Eu tenho vontade de ter uma cobra, com certeza, no futuro. Mas eu preciso de espaço um pouco maior pra poder conseguir manter ela muito bem. Ah lá, vamos ver, vamos ver. Eles vão colocar. Vamos ver o que que vai acontecer, cara. Ih, ela tentando sair. Caraca, vai ser difícil isso, hein? As cobras são meio independentes, cara. Elas não gostam muito que manuseiem elas não, vamos dizer assim. Ah, ela vai sair, cara, é óbvio. Olha só, mas parece que agora ela tá indo. Parece que tá indo. Vai dar certo, Alan. Boa. Ih, desistiu. Desistiu. Vai ser difícil isso, cara. A cobra tem independência, né? Olha ela que fofinha dentro. É bonita essa espécie. Mas o ideal é sempre deixar que o animal vai sozinho, né? Ela já tá indo e voltando. Caraca, vai ser muito tenso isso. Não dá pra ele sair empurrando ou puxar a cobra, tá ligado? Aí, opa. Parece que ela tá indo. Parece que vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Parece que vai dar. Aê, deu certo. Boa, atravessou. Agora é só ligar a parada. E? Parece que tá andando. Olha lá, olha lá. A cobra incoformada. A cobra não tá acreditando. Como eu também não tô acreditando nisso? A cobra tá paradinha, mano. Que sensação boa de tá caminhando. Caraca, esse cara é um gênio. Que bizarro. Isso foi muito bom, mano. Olha isso. Que da hora. Mano, muito bom, velho. Olha isso. Ah, agora bateu ali na parada. Pera aí também, né? Muito bom, cara. Como ninguém pensou nisso antes, tá ligado? Nossa, esse cara foi um gênio. Olha isso, a cobrinha de boa. Agora ele vai amarrar ali uma espécie de coleira pra conseguir levar a cobra pra andar. Fizeram um robô pra uma cobra, mano. Que coisa doida, bizarra. Entrou. Agora ele vai por ali, ó. Dá até, acho que, pra controlar, talvez, por ali pela mão dele. Ele tem um controlinho, é isso que eu tô percebendo? Olha lá. Dá pra passear. Tranquilamente. Ai, que cobrinha de boa. Vê aí, que bizarro, mano. Achei isso sensacional, tá ligado? Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Porque o trabalho, assim, que esse cara teve, a ideia foi, assim, sensacional mesmo. Muito doida. Parabéns, Alan. Sério. Você mandou muito, cara. Cuidado com essa cobra aí. Na moral, galera, isso foi épico na minha concepção. Achei, assim, muito bom. Porque eu sou um cara que me apaixono por animais, tecnologia e essas paradas robóticas, assim, futurísticas, tá ligado? Então, tudo isso conectado em uma coisa só, assim, com certeza me chamou muita atenção e eu não pude deixar de compartilhar com vocês. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Irada a ideia ou meio maluca? Comenta aí embaixo nos campos de comentário que vai ser um prazer. A gente tem uma discussão, uma conversa, que tá mais próximo um do outro, tá ligado? Bem, queria te convidar também pra você acompanhar o meu canal de vlogs. Eu vou deixar aí embaixo na descrição. É o meu novo canal, onde eu vou postar um pouco mais sobre a minha vida pessoal e as viagens que eu faço aqui pelos Estados Unidos. E também tem um projeto do meu canal de React, onde todo dia eu tô assistindo uma coisa junto com vocês. E eu vou deixar aí embaixo na descrição também pra você ir lá conferir, tá bom? Sensacional a ideia desse cara. Espero conseguir um dia, talvez, desenvolver ou construir algo em prol dos animais. E que use tecnologia que eu adoro. E será um prazer irado compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço e até amanhã! Fui!